Bom dia, Massapê, Bom dia Brasil! Vamos nas grandes velocidades de internet de Massapê. Nesses encontros é a Multinete no Massapê. Isso aqui eu comprovo que é a melhor internet. Eu uso a internet lá na minha pizzaria, no meu prédio de diretorismo. E a Multinete tem para você, com as melhores taxas para você pagar, facilita você navegar no seu celular, nos seus aparelhos, na sua empresa, com as melhores internet. E a Multinete, ela se garante. Eu trabalho com a Multinete, com os melhores preços da cidade. E você que não faz parte da Multinete, venha, que você vai amar, vai gostar. Nós temos uma equipe que trabalha divinamente bem. Se está com algum probleminha, vai lá rapidinho e dá manutenção. E a sua internet fica a velocidade que você merece. A Rua Show, isso, apoio total que nós temos aí. Então vamos ter terça-feira o programa do 40 grau, o Irã, na pizzaria, a partir das 7 horas da noite, terça-feira. Isso, vamos todo mundo lá, gostar, me ligar aí no Facebook, no Instagram, no Youtube, que é apoio da Multinete. Essa se garante, essa tem sua velocidade que você quer, que você precisa da sua empresa, da sua casa. Isso, vamos navegar bem, com os melhores planos, é da Multinete. A Rua Show, brim, 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 bababá. Hoje, é uma sapé, se é uma sapé, tem Multinete de sexta-feira, 17 de 2021. Brim, 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 bababá.